Oi família linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente do céu, o que a gente vai fazer junto hoje aqui no canal? Foi o que vocês mais me pediram no vídeo anterior, que foi da batata doce com requeijão que eu não posso nem lembrar que já me enche a boca d'água, mas a gente vai fazer hoje é feijão cozido com batata doce. Vocês perguntaram como é que eu faço e eu vim fazer pra vocês verem. Né? Muito bom, rica em nutrientes, delícia, principalmente pra quem tem criança em casa ou gente de idade pra dar uma fortalecida aí no ferro, né? Vamos fazer, gente, eu comprei um pacote de feijão, tá pela hora da morte, 7,95 o quilo do feijão. Então eu vou fazer esse 1 quilo render pelo menos uns 15 dias aqui em casa. Mas nesse vídeo hoje eu vou fazer só metade, só meio quilo. E ainda vou te ensinar a economizar gás, que o gás também aqui em Goiânia tá quase 100 reais um botijão. Meu Deus, onde a gente vai parar, né? Vamos lá então pro nosso vídeo de hoje que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva aqui, ó, se você for novo. Simbora! E com o meu pacote de feijão em mãos, o que é que eu faço primeiro? Eu cato meu feijão. Você cata ou não cata? Por que catar? Porque eu já peguei, gente, milho até pedra. Sabe lá Deus por que que vem pedra dentro do pacote de feijão. Então pra não ter o perigo de ninguém morder a pedra, vamos catar o feijão. Depois vem o próximo passo que você não pode pular. Por quê? Se você come feijão e se sente estufado, inchado, não pode com feijão. Então, continua assistindo. Você vai parar de sentir desse jeito, parar de ter gases, viu? Prontinho! Catei o meu feijão, dei uma boa lavada nele ali na pia, na água corrente. O que que a gente vai fazer agora pra economizar gás na hora de cozinhar o nosso feijão? Vamos pegar aqui, ó, água. Vamos cobrir ele bem cobrido de água. E ele tem que ficar de molho aqui nessa água, ó, no mínimo, gente, no mínimo, uma hora e meia. Pra ele ficar bem cozidinho e cozinhar mais rápido e nós economizar. Mas como é que a gente faz pra reduzir os gases que o feijão provoca na gente? Agora a gente vai colocar aqui, ó, três rodelinhas de limão. Então é três rodelinhas de limão pra cada meio quilo. Vai cozinhar um quilo inteiro? Coloca seis rodelas. Vamos deixar ele aqui descansando nessa água. Com o nosso feijão aqui de molho. Ele tem que descansar por uma hora, uma hora e meia, duas horas. Depende do tempo que você tem aí na sua casa. Eu não tô com muito tempo hoje porque já é quase cinco horas da tarde. Agora eu tenho que começar a arrumar a janta pro pessoal aqui em casa. Então o que que eu fiz? Né, que eu não sou boba nem nada. Já tinha colocado outro feijão aqui de molho. Esse aqui já tem mais de uma hora e meia que ele tá descansando aqui nessa água. É isso que faz você economizar o gás. Deixar o seu feijão de molho. Porque ele já dá uma absorvida ali na água. Na hora que você for pra cozinhar é rapidinho e ele tá cozido. Vai fazer com feijão preto, né? Pode deixar de molho no mínimo três horas. Porque o feijão preto ele é um pouquinho mais duro na hora de cozinhar, né? Esse aqui não. Uma hora e meia, duas horas, tá bom. Vamos lá que eu quero mostrar ele aqui de pertinho pra vocês. Mostrar como que a gente vai pôr na panela e que horas que a gente usa a batata doce, viu? Olha como o nosso feijão fica. Esse limão aqui, gente, você não vai utilizar mais, viu? Pode descartar ele, tá? Essa água que tá aqui, ó, que o seu feijão ficou de molho, você não vai utilizar na hora de cozinhar. Mas também você não vai descartar ela. O que que você vai fazer? Tem plantas aí na sua casa, gente? Principalmente, é... Como é que chama aquela planta? Babosa. Qual é que eu esqueço o nome? Principalmente babosa. E essa água aqui, gente, ó, é muito boa. Ela é um enraizante. Dá muito nutriente pra suas plantas. Principalmente agora no tempo do frio e no tempo da seca, tá? E uma dica top, hein, pra você usar essa água. Então, eu vou pegar essa água minha aqui, vou colocar ali numa vasilha e aí a gente volta. Ah, e antes você me pergunta por que que a gente não pode cozinhar o feijão nessa água? Porque todos os gases que a gente fica quando come o feijão, passou pra aquela água. Então, tá? Descarta aquela água. Vamos colocar o nosso feijão aqui na panela. Vamos colocar a água até você cobrir o seu feijão aqui, ó. Pelo menos uns dois, três dedos. Coloquei um litro, ainda não deu. Vou colocar mais meio litro. Colocar mais água não, ó lá, ó. Mais ou menos uns dois dedos. Já vou também colocar fogo aqui na nossa panela pra água já ir esquentando. E uma coisa, gente do céu, um truque pra você, quer dar uma turbinada aqui no seu feijão, cheio de nutrientes. O que que você vai colocar? Uma cebola pequena pra cada meio quilo de feijão. O que que a cebola faz aqui no nosso feijão? A cebola, ela é rica em antioxidante, vitamina C, complexo B, vários minerais e é um anti-inflamatório natural. Gente, eu não cozinho feijão sem ter uma cebola aqui dentro, né? Agora que vem o nosso segredinho. Agora que vem como utilizar a nossa batata doce. Pera aí que eu vou só descascar essa aqui e já volto. Descasquei a minha batata doce. Olha o tamanzão dela, gente. Vamos usar ela toda. Como que vocês fazem, ó? Corta em rodelas assim, ó. Ai, gente, a luva escorrega mais ou menos dos dois dedos. Tem que ser bem grossa, viu? Cortei minha batata doce. Agora a gente vai colocar aqui, ó, junto com o feijão. Vamos tampar a nossa panela. Tampei minha panela. Na hora que pegar a pressão que começar, ó. Você vai colocar no fogo médio e vai contar 15 minutos. Passou os 15 minutos, você vem, desliga e não tira a pressão. Gente, não faz isso aqui, ó. Não força a pressão a sair, não. Você vai desligar e deixar a pressão sair sozinha. Vai demorar mais uns 10, 15 minutos no máximo. Também não é pra colocar debaixo da torneira, não, viu? Pra deixar sair sozinho. Aí o feijão já vai tá, ó, no ponto. Vai tá até derretendo, se brincar. Viu? Depende da marca que você comprar. Então vamos lá, Noc. Passar aqui os 15 minutos. Eu volto com vocês. Prontinho, gente, ó. Se passaram os 15 minutos, que pegou pressão. Desliguei. Tem 15 minutos que eu acabei de desligar o fogo. Ó. Restinho da pressão saindo agora. Esse restinho aqui não tem problema vocês tirarem, não. Tá? Esse aqui não vai fazer diferença, não. Mas quanto mais esperar a panela esfriar sozinha, melhor pra vocês, viu? Vamos lá que eu vou abrir aqui. Agora eu ainda não abri. Pra vocês verem aqui, ó, de pertinho comigo o ponto do nosso feijão. Da nossa batata. Como é que a nossa cebola tá. Vamos lá. Agora vamos abrir a nossa panela, que é a hora da verdade. Né, gente? Tô brincando com vocês. Olha aí, gente. Eu sabia que tava cozidinho o meu feijão. Olha que feijão bonito. Olha, gente. Douradinho. Douradinho. Ó, vermelhinho. Nossa batata doce aqui, ó. Tá cozidinha. Que a chega tá desmanchando. Eu vou passar uma dica bem rapidinha agorinha pra vocês. Como é que vocês vão fazer pra temperar esse feijão com essa batata doce. Agora eu vou colocar aqui na minha cumbuquinha. Porque eu amo comer feijão cozidinho assim, ó. Do dia. Coloca assim na cumbuquinha. E coloco só um salzinho aqui por cima. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês e dar uma dica rápida. Acabei colocando aqui nessa vasilhinha verde. Porque a rosa eu fui fazer o vídeo de pertinho pra vocês. Ficou quente mais. Não tava nem conseguindo segurar. Aí eu cortei o vídeo. Coloquei um pouco aqui na verde pra ele ir esfriando. Enquanto eu vou passar a dica pra vocês aqui, ó. Bem rapidinho. Como é que eu tempero esse feijão. Pega uma panela. Óleo. Alho. Um pouquinho de alho. Deixa o alho dar uma fritadinha. E pega e coloca esse feijão. E frita ele ali naquele alho. Depois você coloca um pouco em dada e faz o caldo, ó. Top demais, gente. Depois se quiser eu faço um vídeo detalhado sobre isso. Deixa aqui um comentário. Que eu mostro vários jeitos de você temperar feijão de diferente aí na sua casa. Vou colocar um pouquinho de sal aqui por cima do meu feijão. Quem gosta de comer feijão assim com salzinho, ó? Não é só eu não, viu? Meus meninos amam. Me lembra a minha infância que eu sempre comia desse jeito. Vamos lá. Vou esperar esfriar aqui um pouquinho. E aí nós volta. Ah, que delícia. Gente, ó. E além de saudável, né? Batata doce, vocês nem percebem que tá no feijão. E o seu feijão vai ficar, ó, turbinado. Quem tem criança em casa, então, ó, vai amar essa dica. Vai ver. Criança com anemia, nunca mais ir na sua casa, viu? Agora eu vou mandar os beijos e abraços desse vídeo aqui que o pessoal deixou lá no nosso vídeo passado, que foi da batata doce com requeijão cremoso. Célia Matias, de Juiz de Fora, Minas Gerais, Amirlene Pereira, Itapinga, Minas Gerais, Josiane Palmiari, Santo Antônio da Platina, Leninha de Vargem, Minas Gerais, Benedita de Araraquara, São Paulo, Daisy Freitas, de Santo André, Daza Aguiar, de Poços de Caldas, Eva Maria, de Aparecida de Goiânia, Ixi Maria, Gilmara de Osasco, São Paulo e Neide de Brasília. E domingo tem vídeo pra vocês que a gente tirou uns dias de férias e fomos conhecer o Espírito Santos. Espírito Santos, em Vitória, ali em Vila Velha, nós foi fazer a negócio da rota do lagarto. Então, domingo, 3h45, tem esse vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês assistem lá, por favor, que eu vou ficar muito feliz, viu? Beijão pra todo mundo, fica com Deus, depois que vocês fizerem, eu quero que vocês deixem aqui um comentário falando aí o que vocês acham do feijãozinho delicioso. Tchau, gente!